O que é a Fundação Percial Abramo? Bem-militante do Partido dos Trabalhadores, para cumprir esse projeto de história oral do Centro Sérgio Buarque de Holanda, da Fundação Percial Abramo. Então, para a gente cumprir o roteiro, que eu já expliquei rapidamente, né, Giovanna? Eu vou pedir para que você faça uma pequena apresentação sua, como se fosse uma mini-biografia. Bom, você já disse meu nome. Eu sou professora, sou pesquisadora, sou quilombola de um quilombo no interior de Pernambuco, um quilombo fundado por mulheres. Então, eu descendo de uma história de mulheres. Sou servidora pública, professora já fechando esse ciclo na educação básica, mas tendo passado por várias... dentro da educação básica, por todas as modalidades. e também com a experiência no ensino superior e também com a experiência de gestão, né, no governo federal. Inicialmente, Secretaria de Combate... não, na Secretaria Extraordinária de Política e Promoção da Igualdade Racial, que foi evoluindo, que hoje é o Ministério, e também no INCRA, na Coordenação de Regularização dos Territórios de Quilombo. E eu tenho muito orgulho de ter passado por esses lugares. E uma vida de quase... que esse ano completa 30 anos no Partido dos Trabalhadores. Esse ano será... eu vou 30 anos no Partido dos Trabalhadores esse ano de filiada, 2024. E nessa estada no PT, sempre... também... vivendo momentos mais intensos, organicamente. Presidenta do PT local, dirigente estadual, vereadora por dois mandatos, eleita três vezes e tendo assumido duas vezes. Mas aí é uma outra história. Mas sempre muito ligada à pauta do combate ao racismo. Mas de um lugar muito caro para mim, que é a questão quilombola, que é de onde eu falo, de onde eu sou. É desse território, né? Então, também ajudei a construir esse movimento que esse ano completa... E também nos seus 28 anos, que é a CONAC, que é a Coordenação Nacional dos Quilombros do Brasil, que nasce no debate da Marcha dos 300 Anos de Zumbi dos Palmares. Então, é um pouco isso em uma vida de professora da educação básica. Muito bom, muito bom. Paulo, você é natural de Salgueiro. Sou. E sua atuação política começou lá. Começou lá. Começou, basicamente, Paulo, no próprio quilombo. Porque a Conceição das Criolas tem uma história. Ela é um quilombo que nasce antes do próprio município. Quando o município ainda não era, Salgueiro não era município, não tinha se emancipado, já existia a Conceição das Criolas. Quando o Salgueiro se emancipa e passa a ser cidade, Conceição das Criolas ganha o status de distrito. Nós somos o segundo distrito do município de Salgueiro. Isso não significa dizer que todo o distrito é quilombo, mas o quilombo, o distrito leva o nome do quilombo. O quilombo é uma área de 17 mil hectares de terra dentro do território, dentro do distrito. Então, Salgueiro fica no sertão de Pernambuco, é uma cidade que cruza, cruzada pelas BRs. A gente chama de Entrocamento do Nordeste. E lá tem esse quilombo que é de onde eu sou. Então, começo lá exatamente quando tomo consciência, vou tomando consciência de quem éramos nós, por que tudo chegava depois, por que a energia chegou depois, por que a água chegou depois, por que a educação chegou depois. Por que que, em um período de mais de 200 anos, eu sou a primeira pessoa desse grupo a entrar no ensino superior. Então, essas perguntas começaram a despertar não só em mim, mas também num grupo. E aí a gente começa a se interrogar e é a partir daí que a gente começa a muito mais interrogar nós mesmos do que interrogar o Estado. E isso conflui, aí eu vou usar a confluência do nego bispo, conflui com o retorno de uma pessoa da comunidade, que tinha morado 18 anos em São Paulo, que era meu tio, e que veio para São Paulo e se tornou metalúrgico. Então, ele experimentou, vivenciou todo o processo do sindicalismo aqui no ABC. Então, ele chegou lá com todas essas ideias novas, do partido, de sindicato que não tinha na cidade. Era uma delegacia, eu contava para os meninos que meu pai era filiado ao sindicato patronal, porque não tinha sindicato de trabalhadores rurais na época. Você imagina! E aí meu tio volta e volta falando de coisas, e aí a gente começa a... Bom, então tem alguma coisa que está... Então, a primeira tarefa nossa política foi entrar na nossa própria história para nos perguntar quem éramos nós. E aí, a partir dessa pergunta, Paulo, aí foram vários processos que desencadearam. Desde a luta, ainda jovem, na Paixão da Juventude, depois da Comunidade Eclasiária de Base, e aí PT, como eu disse a você, vai treinar esse ano, vou treinar esse ano, se Deus quiser. E aí vem a questão do movimento negro, que eu começo a entender a partir do MNU. A gente se entende também ali que tem uma questão ali naquele território. Quando você fala do seu despertar como quilombola, se é que eu não quero fazer com as minhas as suas palavras, mas você parece que está descrevendo aí um despertar de uma identidade quilombola. Sim, sim. Ela, na verdade, assim, a gente sempre foi aquele grupo, essa comunidade, embora ela fosse a maior população depois da cidade, que nós somos o segundo maior agrupamento depois da cidade. É o principal distrito. É, o principal distrito. Tudo, todas as políticas, elas chegam lá depois. Só que a gente nunca fazia essa leitura, por que é que chegava depois? Eu nunca tinha feito essa pergunta. Porque a gente também nunca tinha feito a pergunta sequer sobre o nome. Conceição das Crioulas. Então, quando a gente começa a entender quem tinha sido as Crioulas, quem tinha sido e por que Conceição, é que a gente consegue entender que tinha um processo ali, que chegava depois, não é porque chegava depois, não era um processo natural. Tinha a ver com a questão do racismo, que a gente ainda não discutia isso. Mas tinha ali um processo de exclusão. Aí é quando a gente começa essa... Eu contava mais cedo que começa tudo ao mesmo tempo. Começa essa coisa da pastoral da juventude, comunidade eclesial de base, inserção no partido, sindicato dos trabalhadores por outro lado. Então, tudo isso e eu, uma professora recém-formada e assim, com muito... Eu não gosto da palavra, mas assim, com muitos olhares, porque eu era uma das poucas pessoas que tinha chegado, que tinha ali naquele lugar de professora, formada ainda no magistério ensino médio. Ainda era uma normalista. É, ainda era. E aí, em 1995, é que eu entro no... 93, é que eu entro no ensino superior. Você entra no ensino superior mais tarde do que a média das pessoas. É, exatamente. Mas você, entre, sei lá, em 1983, 5, você já estava atuando como professora. É, assim, na verdade, foi 89, 89 ali, era que foi o começo ali, porque eu termino, não tinha ninguém para dar aula na comunidade, eu começo a dar aula meio que voluntária. E aí, mais à frente, aí, com o efeito da Constituição, tem que fazer concurso. Aí eu já faço concurso e já entro, já me torno professora efetiva. Mas eu comecei dando aula porque não tinha nada, não tinha... Mas, de fato, você tinha uma formação de magistério. De magistério, magistério, magistério. Era o normal. Era o normal. Na época ainda chamava magistério mesmo. Era o magistério. E depois chamaram o normal médio e tal. E que agora é o ensino médio. Entendi. Mas era isso. Então, o ensino superior, para nós, era muito distante. E também tinha esse processo que era da comunidade de ter tido. E aí, quando a gente vai entender essa história, a gente percebe que as mulheres conquistaram aquele território, se tornaram donas e depois houve uma invasão e elas, ali em 1930, até 1940, 1950, elas perderam completamente. Perderam não. Foram tiradas totalmente do território. E os seus descendentes, essa população ficou utilizando menos de 30% do território, desses 17 mil hectares de terra. E aí, houve um processo muito grande de jovens que foram embora. Muitos vieram aqui para São Paulo e nunca mais voltaram. Esse meu tio é uma exceção. Ele veio, morou 18 anos aqui, mas voltou. Muitos não conseguiram mais voltar. E não é porque não quiseram voltar. É porque era semi-analfabeto, vieram aqui para ser mão de obra barata, que nunca conseguiram nem condições muito dele de voltar. É aí, Paulo, que a gente começa a construir essa identidade, se perceber nesse conjunto, nesse grupo e essa percepção enquanto quilombola. Olhando exatamente vários lugares, olhando outros estados, como por exemplo Maranhão, que foi um estado que despertou primeiro, depois da Constituição, essa questão que estava lá na Constituição, que tinha sido assegurada o direito. Então, a gente começou a beber em várias fontes e aí começou a dizer, poxa, isso aqui é uma comunidade. E aí passou a perceber que não era uma coisa isolada. Isso era o Brasil. Era o Brasil que não era contado, que não era visto. E na região também havia outros povoados, distritos. Na região também, na região também. Mas para você ter uma ideia, quando nós realizamos o primeiro encontro das comunidades quilombolas do Brasil, que foi em 1995, na marcha, antecedeu a marcha, que foi o encontro... A marcha, para mim, foi um marco no processo de redemocratização do país. Porque foram as centrais, o movimento negro, os vários, várias organizações do movimento negro, as centrais sindicais, os partidos de esquerda, eu me lembro, não me lembro de ter outro partido, me lembro muito do PT, me lembro muito do PT, muito envolvido nessa marcha. E ali foi um marco também para nós, comunidades quilombolas, porque nós fizemos um encontro que antecedeu e ali nós conseguimos mapear no Brasil todo 412 comunidades. E hoje o IBGE apresenta aí um total de 6 mil comunidades em todo o Brasil, começado a partir desse primeiro momento, que tem todo a ver com essa luta organizada do movimento negro, mas também com as centrais, eu acho que não sei, nem vou lembrar se tinha... Eu me lembro quem mais da época tinha a central sindical. Me lembro, acho que talvez pela minha ligação política já, na época, eu me lembro muito do CUT, o PT, eu não sei que outras centrais tinham, eu sei que eu não tinha diálogo com as outras, porque eu não chegava muito perto lá do CETAM. Eu lembro que na época o Vicentinho era presidente da CUT. O Vicentinho era presidente da CUT, exatamente. A CUT foi muito presente na marcha. Agora, me diga uma coisa, esse despertar quilombola, ele chega aí no final dos anos 80 para os anos 90. Isso coincide também com a luta pela Constituição e pelo que você disse, é que tem também uma... Enfim, chega gente do Partido dos Trabalhadores, gente da igreja, junto, a CUT organizando, mas também tem uma mudança institucional, do ponto de vista legal, que é a democratização do país. A Constituição de 1888, que inclusive reconhece os direitos quilombola, isso permite que vocês acabem se reconhecendo dessa sociedade. Eu descrevo esse período, Paulo, como um momento de efervescência que a gente foi bebendo em várias fontes. Teve um processo, para nós lá de Conceição das Quirulas, teve um processo que marcou muito, que foi uma campanha da fraternidade, que dizia assim, nosso povo tem cultura, ou esse povo tem cultura. É algo assim, eu acho que 89, por aí assim, 88, 89, eu não me recordo bem. E essa, como a gente estava envolvido na história da pastoral da juventude, a gente começou a perguntar assim, tá, mas quem somos nós? Qual é a nossa cultura? Quem somos nós aqui? O que é ser de Conceição das Quirulas? A partir disso, só que a gente já estava ali animado por várias outras questões. Aí já estava aí o processo da Constituição de 1988, que já tinha o debate sobre a questão racial, que foi o movimento negro, as principais organizações do movimento negro, mas já tinha a presença quilombola, sobretudo do Pará, do Maranhão, e daqui de São Paulo. A gente tem registro, por exemplo, do Ditão, aqui do Vale do Ribeira, no processo da Constituinte, aqui em São Paulo, e também debatendo isso adentro do partido, dos trabalhadores, trazendo elementos que subsidiaram os constituintes para esse direito. A gente tinha isso. Então, a gente tinha, até esse momento, eu descrevo ele como um momento que era um processo de real democratização, era, mas ele acontecia de um jeito diferente do que estava antes, da democracia anterior, que agora é com vários sujeitos afirmando suas identidades. E aí a identidade dos povos indígenas já era uma questão que já estava, já vinha sendo dada, já vinha sendo debatida, a sociedade já tinha. Agora, para nós, quilombola, aí é que era o que, supostamente, novo, o direito constitucional aparece pela primeira vez na Constituição de 88 com um artigo nas disposições constitucionais transitórias. Que só aí, Paulo, nós levamos, acho que aí uns 10 anos, pós-constituição, não debatendo com juristas, com sociólogos, com antropólogos, com o mundo todo, é ou não é auto-aplicável? É ou não é? As disposições jurídicas constitucionais. Por quê? Porque estava nesse artigo que diz que o Estado tem a obrigação de reconhecer esses territórios, as comunidades pertencentes aos remanescentes de quilombo, reconhecer, titular definitivamente, e aí essa palavra definitivamente, depois a gente vai ver o peso que ela tem, frente a outros processos de luta pela terra, e a gente vai entender o que é que definitivamente é crucial para esse debate. Então, havia um questionamento que caberia uma nova legislação que regulamentasse esse artigo na Constituição. E esse grande, e foi um tempo de debate, nós, assim, eu me lembro de ter ido quase a todas as capitais do Brasil fazer esse debate, né? Com, fazer esse enfrentamento, dizer, a gente está aí, está dizendo, assim, para nós, quilombola, não importava se estava no ato das disposições constitucionais, se estava no artigo 5º, se estava no artigo 6º, para nós, o que importava é que estava na Constituição, e a gente queria que... Então, isso também foi uma coisa, assim, que terminou sendo um fator importante para visibilizar o debate da questão racial. E aí, ao mesmo tempo que fazíamos esse debate, já tinham outras formulações, né, que já davam conta da formulação de políticas públicas, né? Quando a gente chega no começo do... no final de... Por exemplo, quando a gente chega, sai da conferência da marcha de 1995, com um documento, talvez, dos mais progressistas que a gente possa dizer que teve do movimento social, é o documento da marcha, é a carta dos quilombos na marcha dos 300 anos. E aí a gente vê que os... A LDB, por exemplo, que vem em 96, ignora muito do que o movimento negro diz e vem refazer o reparo em 2003. Olha o tanto que a gente podia ter avançado. Por meio de uma lei que... Por meio de uma lei, né, que ainda fica... Não é que a lei não seja importante, mas as pessoas a tratam como se fosse outra coisa. Como se fosse a LDB e a lei 10.639. A LDB e a lei 11.645. E não é verdade isso. Não existe LDB sem alteração com a 10.639 e 11.645. Não existe. Se você fala da LDB sem falar dessas duas leis, então você não está falando da LDB. Você está falando da LDB de 2000 até janeiro de 2003. De janeiro de 2003 para cá não dá mais para falar. Então, muito do que a gente depois foi formulando, foi trazendo para transformar em políticas públicas, estava dado lá na carta da marcha. E um outro momento político também importante foi a Conferência de Duba, que marcou a história do Brasil do ponto de vista racial, das políticas de promoção da igualdade racial. O Brasil foi a maior delegação, o país que mais levou delegado para a Conferência de Duba. Você esteve? Estive. Eu estive na Conferência Preparatória Regional, que foi no Chile. Essa conferência foi importante, porque ela era para ser no Brasil. E aí o presidente da época, claro que não queria fazer esse enfrentamento, o movimento negro com um poder de articulação muito forte. E aí terminou que esporraram para o Chile. O Chile tem um percentual mínimo de afrodescendentes. Mas, enfim, eu fui para a Conferência Regional, fui para a Conferência no Brasil, que foi um debate que foi aqui no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, e fui para a Conferência do Chile, em Santiago, e fui para a Conferência de Duba. Ali também foi a hora que o Brasil não teve mais condições de negar que nós somos uma sociedade racista, porque até então era papo do movimento negro. E ali o Brasil teve que assumir que o Brasil é um pai racista. Esses espaços todos que vocês teve, a gente tem essa confluência de movimentos, mas quando é que vem a decisão de se filiar ao PT? Ah, Paula, essa decisão é muito interessante. É um jeito quilombola de fazer partido. Nós tínhamos, naquele momento, ali de começo de 90, dessa escalada que nós estávamos, ali no final de 89, começo de 90, 91, a gente tinha três lideranças na comunidade. Eu, que estava na educação, professora, esse meu tio, André, que tinha voltado de São Paulo, que estava mais ligado à pauta sindical, que criou o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Salgueiro, que era uma delegacia, né? Ele criou primeiro a delegacia, depois o sindicato, e hoje é um sindicato que tem uma referência naquela região. E tinha uma outra liderança que era mais ligada à igreja, às sébes e tal. E eu me lembro que, numa avaliação interna nossa lá na comunidade, a gente entendeu que esses três espaços eram muito importantes que a gente precisava ocupar. E a gente precisava ocupar porque a gente precisava tirar a Conceição daquele lugar de ser tudo depois. E a gente carregava da cidade um estereótipo muito ruim. Todo mundo votava na direita, todo mundo votava. Sempre foi um município que sempre foi dominado. Teve muito essa ideia dos coronéis, de dizer em quem vota e tal. Mas só nós ganhávamos a peça de sermos vendidos. Tem um distrito que é formado, outro distrito que é formado por pessoas brancas, a esquerda nunca ganha. Nunca ganha. Mas ninguém diz brancos vendidos. Mas nós éramos negros vendidos. Olha a diferença. Mas nós não debatíamos isso como prática do racismo. Bom, e numa reunião a gente falou, nós vamos precisar ocupar esses três espaços. E aí, meu tio já era um sindicalista, ele já tinha ido daqui de São Paulo sindicalista, então ele foi tocar a pauta sindical. O outro rapaz que já estava mais engajado nas SEBs foi tocar a pauta da igreja, dos movimentos populares da igreja. E eu, que fazia tudo, em todo lugar, era a jovem mais letrada da comunidade, bom, nós vamos ter que disputar o espaço da Câmara de Vereadores, tem que ter um partido. E ali nós decidimos que era o partido dos trabalhadores. Então, não foi uma decisão, ah, assim a estrela bonita, ali o estatuto. Não, não foi nada disso. Isso também foi muito importante, mas tinha uma história por trás que era o que nós sabíamos do partido e o que o partido falava através das suas concepções para aquilo que a gente queria construir para a nossa comunidade. Então, a decisão de eu me filiar ao PT, há quase 30 anos atrás, nasceu de uma decisão coletiva. E eu saio dali. O PT, na época, era muito... A base dele era o sindicato dos professores. Eu era professora, mas da rede municipal, ainda hoje sou. E o PT, a base dele era o sindicato dos professores da rede estadual. E aí foi o momento em que o PT deu um salto na cidade e hoje a gente tem, Conceição das Crioulas tem a maior concentração de lideranças filiadas ao PT. E passou a ser esse quilombo, um núcleo de resistência, de negros vendidos ao núcleo de resistência de esquerda. Então, fui eleita de dois, três mandatos. O primeiro foi aquela coisa que o PT faz muito bem. 96. Eu fui eleita, eu estava diretora de uma escola, tinha construído a primeira escola dos Anos Sinais e só eu preenchia o que o estatuto nosso dizia, que para ser diretor de escola tinha que ser servidor efetivo e ter, pelo menos, como era nos Sinais, tinha que ter curso superior ou pelo menos cursando. Eu era a única pessoa que preenchia esses pré-requisitos. E aí eu fui ser a primeira diretora dessa escola. Depois eu falo dela mais na frente. Mas, e aí eu me, com dois anos, fui em 95, 96, eu me licencio ali na metade para disputar a eleição. E o PT disse, vamos, vai ser o nome, é o melhor nome, e vamos, vamos botar a cara na rua, vamos botar um nome, nós precisamos fortalecer o partido. Mas nós todas, e todos, que tinham consciência que era aquela candidatura para fazer o nome do partido. Cara, eu ganhei a eleição. Aí, mas aí teve um problema. Para ser oposição. Oposição. Mas aí teve um problema, que era quem sairia, quem que eu desbanquei? Os fazendeiros que tinham ocupado as terras, que disputavam comigo não só a política, mas a terra, o território. E era o último voto do papel na minha cidade. E aí, o vereador mais próximo a mim tinha 18 votos menos que eu. Aí foi uma vitória. a zebra da eleição. Todo mundo. A menina do PT, a menina do PT. Gente, como é que pode? Ela não tinha dinheiro. De onde veio dinheiro? De onde veio dinheiro? O PT botou dinheiro. O PT mandava o santinho. Quando chegava lá, a eleição tinha passado já, muitas vezes. Aquele santinho que mandava um pacotinho, às vezes, porque eu ia para o Recife. quando chegava lá no interior, tipo assim, chegava a segunda eleição, nesse domingo, eu chegava sábado de noite, não dava base para entregar para ninguém. Você tinha até erro de impressão. Vinha com o número errado, foto trocada. Vinha com o número errado, foto de um, número de outro, para o WhatsApp. Foi nossa vida, e eu não queria reclamar. Era o último voto do papel, mas todo mundo perguntava, não tem condições dela ter ganho. Não pode. Ela não pode ter ganho. Ela não tinha dinheiro. Ela não fez campanha. Ela andava só. Quem estava apanhando ela? Aí diziam logo, ah, só sou... Mas o PT não tem dinheiro. O PT não mandou dinheiro para ela. Como que o PT... Tudo... Bom, esse papo era o papo dos adversários. Por outro lado, todo mundo dizia, botamos para quebrar e tiramos eles. Cara, quando amanheceu o dia, os 18 votos de diferença se transformaram em um voto a menos. Eu amanheci com menos um. Voto em papel. Em papel. Era o último voto do papel. Menos um. E não houve santo que fizesse reverter, porque todas as urnas que a gente suspeitava que podia ter havido, a gente não conseguiu ganhar um pedido e recontar de volta. Bom, aí eu fiquei com menos um. Bom, aí foi o suficiente para ser execrada do serviço público, cara. Foi quase... Me transferiam todo dia, botavam para todo lugar. a escola estava aqui, ouvia o barulho dos meninos e atravessava, botava tipo outro bairro, pensando em São Paulo do outro lado da cidade. Pegava a bicicleta e ia-me embora. Ia-me embora. Nunca deixei de ir. Cheguei a ficar nove meses sem salário. Eles perseguiram de todo jeito. E eu encontrava o povo na rua e disse, menina, tu é a menina do PT, rapaz, foi por um voto mesmo que você perdeu? Aí eu dizia, foi. Foi o seu voto. Aí ele disse, foi mesmo. Eu votei naquele, não votei. O próximo é seu. Aí eu vi que dava jogo. Só faltou um. Poderia ter sido o seu. Ou as pessoas chegavam para mim e diziam, foi verdade que só foi um voto? Foi. Ai, meu Deus, devia ter sido o meu. Podia ter votado em você. Só faltou um. Em 2000? É porque as pessoas queriam votar em você, mas não acreditavam que a sobrevisa seria viável. Era. Aí em 2000 eu fui a segunda mais votada da cidade. Sem um centavo. Nove meses de salário atrasado. O PT mandou o material. Chegou dois dias depois da eleição. E por aí foi. E aí fui reeleita em 2004. Aí disputei a suplência de Senado em 2006 com Luciano Siqueira, do PCdoB, onde aquela candidatura aqui era Humberto, candidatada a governador e Eduardo Campos, que Lula chegava lá por dois, um do lado e o outro. Só nós mesmo. Só nós vivemos isso, gente. Só o PT pode contar essas histórias, ninguém mais. Nenhum outro partido é capaz de contar uma história dessas. Porque o Peine é muito que é um estado bastante... E flagrado, né? E o PSB sempre foi muito forte lá. E o Lula sempre gostou muito. Tinha uma relação próxima com o Miguel Arraes, e isso é do Arderdô, enfim. E aí naquele dia 96 eu fui candidata suplente do Senado. A candidatura não foi. Também ninguém acreditava que fosse, mas se tivesse acreditado, talvez tivesse ido. E aí em 2007 já estava bem difícil, perseguida de morte, já estava muito tenso o debate lá. Em 2007, bem, bem tenso. Quem te ameaçava era... Os fazendeiros, porque aí tinha sido ruim para eles. Eles tinham perdido o mandato que eles faziam sempre na comunidade. Aí não ganhavam mais na comunidade. E havia já a determinação do governo de desapropriar o governo Lula. Então, é como se eles se sentissem golpeados duas vezes. Perder o capital político e ia perder as terras, porque eles sabiam que ia ter desapropriação. E aí foi quando eu vim para o governo, assim. E a minha vinda para o governo foi... Eu digo que não foi um convite, não. Foi um convite da ministra, na época, Matilde, mas foi mais que um convite. Foi uma imposição da Secretaria de Combate ao Racismo, porque, assim, foi uma coisa assim, ou vai agora ou não vai, ou tem que ir, tem que ir, tem que ir. Isso na criação da CP. É, na criação da CP. Isso. Não, na criação da CP não. A CP já tinha criado, a gente tinha discutido. Isso era... Eu estou falando de 2007. A CP é criada em 2003. Isso. Mas eu acompanhei todo o processo de debate da secretaria. Eu acompanhei o debate. Antes de chegar lá, chegar aí, eu queria resgatar essa tua chegada no PT. Tá. A tua passagem pelo PT, pelo que você está dizendo, é assim. Você teve um momento de descoberta quilombola, teve contato com vários movimentos sociais. Sim. E em um dado momento de acúmulo político, que é um amadurecimento político do seu coletivo, foi feita uma decisão coletiva de que tem um espaço importante, instrumento importante para ser utilizado pelos quilombolas de construção da crioula. Isso, isso. Agora, coincide, pelo que você está contando, coincide com a criação da Secretaria Nacional de Combate ao Racismo. Isso, exato. E coincide também com a marcha Zumbi dos Palmares, 300 anos. É, na verdade, eu diria, eu diria, Paulo, que é a massa que vai meio que impulsionando vários... Quem eram os seus contatos nacionais naquela época? Naquela época, os contatos nacionais aqui... O Martius eu conheci... Flavinho eu conheci... Flavinho eu conheço há muito tempo. Esse Flavinho eu conheci. Esse Flavinho antes eu conheci o Martius. Aí depois eu conheci a Matilde. E aí conheci o pessoal da Bahia, Luiz Alberto, que já transitava aqui na Secretaria, já fazia esse debate, que era do MNU. MNU e CUT, né? É, MNU e CUT. Aí conheci o Vicentinho pela CUT, eu conheci o Vicentinho há muito tempo. Mas a Matilde você conhecia pelo Movimento de Mulheres? Não. Não? Não. Matilde eu conheço pelo PT e depois aí prossegue pela CEPIA. Mas quando eu conheço a Matilde, eu conheço já... Eu não conheço ela pelo... Fiquei sabendo depois da atuação, porque ela já vinha no Movimento de Mulheres, mas eu não conheço ela lá. Eu conheço no espaço do partido. Você participou de algum encontro nacional de estados negras? Norte e Nordeste? Participei do Nordeste. Nordeste, participei do Nordeste. Eu queria entender essa tua circulação pelo Movimento Negro, porque é justamente esse pessoal era quem organizava também a polêmica. É, exatamente. É porque, na verdade, é assim, o Movimento Quilombola, ele é... ele é... eu diria que se organiza a partir desse encontro, com o Movimento Negro, com as entidades do Movimento Negro, sobretudo o MNU. É... Mas isso é muito importante. Isso é muito importante você falar, né? É muito... Existiu uma circulação que estava em torno daqueles encontros regionais... Entidades negras, né? Entidades negras, né? Entidades negras, né? E o MNU, para nós, lá naquela região do Nordeste, assim como o CEDEMPA para o Pará, o CCN, mais para o Maranhão. Mas o MNU, para esse outro pedaço do Nordeste, tem um peso muito grande, a Bahia, Pernambuco. Então, o MNU, eu brinco que eu nunca fui do MNU, mas eu sou um produto do MNU. Eu gosto muito de dizer isso, porque foi no Encontro de Negros do Sertão que nós organizamos, em 92, e o MNU levou o professor... professor que é da Uneb, hoje, da Bahia. Cabem Guilherme? Ai, gente. Valdélio Silva, professor de História. Cabem Guilherme, acho que está na... Está, ele está lá na... Unilab, né? Na Unilab. Acho que ele está na Unilab. Valdélio Silva, era o professor... Ele é professor de História, era do MNU, mas era o grande intelectual do MNU e do PT, e é ele que faz essa fala... Não era Encontro de Quilombola, era Encontro de Negros do Sertão. E é ele que faz essa fala, nesse encontro, nós se adiamos a esse encontro lá na minha cidade e que aí a gente saiu entendendo... Puta, o que pariu? Nós somos quilombola e a gente não sabia. Porque aí a gente tinha essa ideia de que nós somos uma comunidade negra, mas a gente não associava ela conceitualmente a isso. Aí chega Luiz Valdélio e aí conta para nós como é que se formam os quilombos no Brasil num encontro que era um encontro regional, Sertão, Sertão de Pernambuco. Que maravilhoso isso! Nossa, cara, eu falo disso porque às vezes a gente, nas nossas construções, esquece de onde a gente vem. Eu gosto muito de lembrar disso. porque foi muito isso, assim. Eu nunca... Aí eu pensava, você assinou a ficha do MNU? Eu disse, nunca. Nunca assinei a ficha do MNU, mas eu não precisei assinar a ficha do MNU para eu contar e para eu reconhecer que foi desse lugar primeiro, porque não foi na escola que eu aprendi. Não foi na escola. A escola não me ensinou isso. e eu luto tanto para que ela ensine hoje porque a minha não me ensinou. Mas eu aprendo com o movimento negro. Quando a gente constrói a CONAC em 96, que é a Coordenação Nacional dos Quilombos, a gente constrói também com as entidades do movimento negro dentro. Em 2000 é que a gente toma a decisão e diz, não, nós vamos continuar fazendo a luta, mas a representação da CONAC será a dos quilombolas. Bom, aí tem história, mas assim, mas do ponto de vista da representação, mas do ponto de vista da criação, quando a gente construiu, já tinha a CONEM, já tinha a criação da CONEM e a CONAC, ela cria ali que era o movimento quilombola, que é a agregação das comunidades quilombolas. então, todo esse processo, eu digo que a minha formação, eu me autodefino como uma pessoa formada de múltiplos territórios, de múltiplos olhares, porque eu passo pela Pastoral da Juventude, do Meio Popular, quem passou na Pastoral do Meio Popular, das antigas, não saiu mesmo. Eu bebo na fonte das SEBs, das comunidades eclesiais de base, o partido, quando eu entro, o partido fazia formação, a gente passava três, quatro dias. O povo até brinca, que eu fico brigando por formação, mas esse é do tempo que o povo só filiava se tivesse formação. Não, não era isso, mas a gente gostava de estudar. E aí, veio tudo isso do movimento negro, para eu poder chegar a entender quem sou eu, esse sujeito, essa sujeita quilombola e hoje me entender dentro desse coletivo, que não é um coletivo ou outro, senão um pedaço ou um pedaço desse corpo chamado movimento negro brasileiro. Nós quilombolas somos isso, nós somos movimento negro, a partir de uma outra construção, mas é movimento negro, não é outra coisa, senão movimento negro. Então, e isso, Paulo, esse percurso todo, ele vai se dando sempre com essa relação. Nunca fui de movimento negro a partir de idade, eu sempre fui muito, não é à toa que eu vou fazer 30 anos no PT, não é à toa, porque eu sempre acreditei que nessa ideia de que o partido é um espaço de construção. e eu brinco que quando eu saí do PT é para ir para lugar nenhum, porque eu brigo no partido, eu discuto, eu reclamo, eu xingo, mas acho que ainda não conseguimos ter uma formulação, para mim, ainda não tem uma outra formulação. E a Secretaria de Combate ao Racismo, na minha visão, é esse lugar também de nós, pessoas pretas, disputarmos essa concepção também, que não deixa de ser de esquerda, mas é focado na temática racial, porque o racismo não é um construto de um setor, de uma parcela da sociedade, ele é da sociedade, e como sendo da sociedade, ele está inserido em todos nós. Se ele está em todos nós, significa dizer que ele vai estar aqui também, e aí o papel da Secretaria tem sido muito desse, de trazer para dentro do nosso partido esse olhar, esse olhar de pertencimento, territorializado por essa nossa negritude, que é plural, eu urbana, vocês, eu rural, vocês urbanos, muitos do centro, muitos da periferia, muito de outras regiões, muito da beira da praia, muito da floresta, muito, enfim, é esse olhar múltiplo, desse sujeito múltiplo, dessas identidades múltiplas que nos constitui nessa luta que a gente hoje formula chamando de luta antirracista. ótimo, eu, então, como eu estava dizendo, em 1995, você não chegou aí nesse encontro que fundou a Secretaria Nacional de Combate Relativo? Não, de formação, não, de criação, não, não fui, Antes tinha comissões, já tinha núcleos, comissões, é, mas o de criação eu não fui. Você não foi. Eu lembro que, eu sei que o que foi o Flávio, acho que depois foi o Carlos Porto, depois foi o... Carlos Porto, Carlinho, eu conheci o Carlinho também. Ele vai ser entrevistado aqui também. É, depois o Marte, depois Cida, depois... Ah, gente, isso que eu deixei um beijo para ele. Carlinho foi uma das pessoas muito importante também nesse processo, porque como ele, ele terminou depois indo para, para a assessoria do Ben U, então ele era meio que uma, o nosso canal de Brasília, assim, quando a gente queria saber as coisas em Brasília, a gente, a gente, falava com, Carlinhos, Carlinhos Porto, figurado. Sim, ótimo. E aí, e aí, nesse, nessa reação, esses petistas de circulação nacional que estavam também na Secretaria Nacional de Bote do Racismo, eles criavam uma articulação, né, para os quilombolas também, né? Porque o movimento negro é criticado por não ter nada por quilombolas, mas também, pelo que você está me dizendo, é porque também não havia um protagonismo organizado, tem, então, não, assim, a agenda quilombola, o movimento quilombola, Paulo, ele se estrutura a partir desse primeiro encontro de 1995. Havia, sim, relações aqui, por exemplo, quem era de São Paulo com o Vale do Ribeira, por exemplo, se você pegar, se você falar com o Carlinhos Porto, ele vai lembrar das furnas, o furno de Dionísio, Tia Eva, não sei o quê, que era a relação que eles tinham, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul, eles tinham, Carlinhos tinha um grupo que liderava lá, que era o TES, era um grupo de estudos zumbi, não sei o quê, não me lembro como é, grupo de trabalho, sei que era TES, a sigla era T, E, E, como vocês dizem, Z, TES, que era o Carlinhos, a Lucimar Rosa Dias, ela que teve na Secretaria de Educação, agora no MEC, teve um tempo, teve uma passagem agora no MEC, o Benhu, foi deputado federal, lá pelo Mato Grosso do Sul, acho que o deputado mais jovem da época, maior, proporcionalmente, com o maior número de votos da história, era Mato Grosso do Sul. Então, não tinha, tinha relação das lideranças do partido com comunidades, mas não tinha, não tinha um movimento ainda, quilombola organizado, a gente começa a se organizar, primeiro, os estados que começam a fazer organizações estaduais, é o Maranhão e o Pará, eles realizam, foram os estados que realizaram, um apoiado pelo CCN, que foi o Maranhão, e o outro apoiado pelo CEDEMP, realizam o primeiro encontro de comunidades quilombolas, eu acho que o Maranhão realizou, 92, 93, porque 92, eles já foram lá em Pernambuco, contar para a gente, desse encontro deles, e 94, eu já vim do Maranhão, participar do encontro estadual, e já era o segundo encontro deles, e 96, se não me falem a memória, 97, eu vim ao encontro do Pará, fui ao encontro do Pará, primeiro encontro da comunidade quilombola do Pará, organizado pelo CEDEMP, e aí nós tínhamos organizado em 95 o primeiro encontro, que foi muito, muito da organização do movimento negro urbano, sobretudo o MNU, que foi quem disse, dentro da marcha, a marcha dia 20, é, os quilombolas vão, vamos apoiar os quilombolas para fazerem o encontro dele, nós chegamos em Brasília 17, terminou o encontro dia 20, marchamos com o Brasil inteiro, eu e esse meu tio, que morou aqui em São Paulo, viemos, só com a passagem de vinda para Brasília, voltamos de carona nós dois, de Brasília até Salgueiro, foi o negócio mais lindo que eu já vi na vida, todo mundo duvidava, eu vim escondida basicamente, não podia dizer em casa que eu só tinha o dia da vinda, eu tive que contar que eu vinha com meu tio, afinal de contas meu tio tinha morado em São Paulo, ele sabia tudo, tinha morado em São Paulo, não vai com o que não, vou com o tio André, mas ninguém contou que o dinheiro era só de uma passagem, nós decidimos vir os dois, porque foi assim, quando a gente estava discutindo o encontro, aí a gente estava buscando apoio na igreja, no sindicato, para vir, e a gente já sabia que a estrutura da marcha ia garantir alimentação e hospedagem, a alimentação era quentinha mesmo, e a hospedagem era no Mané Garrincha, nós nos hospedamos no Mané Garrincha, eu vi lá, o governo era, acho que era Cristóvão na época, não me lembro se era, e o encontro foi na UNB, aí, eu tinha um deputado lá da cidade, disse, não, eu lhe dou uma passagem, aí eu mandei uma pessoa perguntar, o valor de uma passagem de avião, ele lhe dou uma passagem de avião, e eu, a pessoa que nunca tinha dado de avião, pensou, uma passagem de avião, vai dar para eu comprar cinco passagens de ônibus, aí articulamos, duas pessoas de Conceição, uma de um quilômetro de Triunfo, e outra de um quilômetro de Garanhuns, caixainho, até de vez em quando o Lula fala nesse quilômetro, três de Conceição e um de cada um, nós vinha cinco pessoas, porque afinal de contas, uma passagem de avião dava para comprar, cinco passagens de ônibus, para vir para Brasília, mas já tinha alimentação, já tinha hospedagem, tudo bem, avisamos o MNU, já temos cinco pessoas, beleza, aí, quando eu vou buscar o dinheiro da passagem, ele disse, não, não é dinheiro, é a passagem, aí o mundo acabou, aí eu desisto, assim, triste, mas, falei, não, aí fui contar para o meu tio, ele disse, que dinheiro nós temos, tinha alguma coisinha lá no sindicato, na igreja, na Paixarota, tinha juntado lá com todo mundo, nossa, vai para Brasília, vai para Brasília, vai para Brasília, parece que eu ia assumir a presidência, vai para Brasília, eu sei que juntou o dinheiro, tudo, e deu para comprar, estava para comprar a passagem, só dava para vir uma pessoa, aí eu tive que dizer às pessoas que elas não iam vir, e aí falei com o meu tio, tem uma parte que tem dinheiro de um ir, ele disse, não, então a prioridade é você, você vai, eu falei, mas eu não queria ir só, aí ele disse, então nós vamos na dois, mas só tem um dinheiro para ir um, aí eu disse, faz um compromisso comigo, não conta para minha mãe, que nós não vamos levar o dinheiro da volta, aí ele disse, fechado, aí fechamos, pegamos um pacote de bolacha, creme crack, um saquinho daquele laranja, aquela, vendo naquela sacolinha transparente, aquele negócio de malho, assim, que bota-se com laranja, compramos dois pacotinhos daquele, foi nossa alimentação, de salgueira até chegar em Brasília, e aí voltaram, nós voltamos de carona, e chegamos lá, e o fato é que ele só faleceu em 2021, por uma infelicidade da Covid, e eu estou aqui, com essa coisa, e a CONAC é hoje, o maior movimento de luta pela terra da América Latina, Andrelino Antônio Mendes, Andrelino Antônio Mendes, e a CONAC é isso, então foi o primeiro momento que os quilombolas se reuniram, você tem uma ideia? não tinha ideia, não tinha notícia de quilombo nenhum na região sul, aquele momento, não, até 1995, a gente, desses 412, essas 412 comunidades que nós conseguimos mapear, em todo o Brasil, o sul do Brasil, em nenhum dos estados do sul, tinha notícias, porque muita nós fomos mapeando assim, o movimento negro dizia, ó, lá, fulano de tal, disse que tem uma comunidade, aí uma liderança do partido, dizia, uma pessoa, lá no meu município também tem, e foi assim que a gente foi mapeando, as 412 comunidades inicialmente, que foram as comunidades que, constituíram ali na marcha, nós pudemos dizer para o Brasil, que nós tínhamos 412 comunidades quilombolas, e do sul não tinha ninguém, do sul nenhuma comunidade, depois... E hoje tem uma quantidade razoável, muito, muito, você tem uma ideia, Porto Alegre, proporcionalmente, é a capital com o maior número de terreiros, assim, é Porto Alegre, pois é, de Porto Alegre também tem o político negro mais bem sucedido, da história do Brasil, que é o Paulo Coen, primeiro governador negro também, de tudo isso, as pessoas ficam, tem os estereótipos, mas na verdade... Ideias como o 20 de novembro, também surgem de lá, do Rio Grande do Sul, então tem um protagonismo naquele estado, nos negros do estado, mas assim, como a gente olha para o sul também, com esse olhar dos descendentes europeus, a gente esquece que ali também houve processos de escravidão, e tem comunidades quilombolas urbanas, por exemplo, a família Silva, que é um quilombo urbano, está assentado no metro quadrado mais caro de Porto Alegre. Então, isso tem a ver, Paulo, com a militância do movimento negro, tem a ver com o papel que o Partido dos Trabalhadores desenvolveu ao longo desses anos, e tem a ver também com formulações que nós fizemos por meio da secretaria. Assim, eu gosto muito de pensar a política de promoção da guardada social a partir do Brasil Sem Racismo. Que é o programa... Que foi o programa... Que é o programa que está ali, Brasil, ali no cantinho, Brasil Sem Racismo. Brasil Sem Racismo. Que foi o nosso... Exatamente. Que foi dali, para mim ali foi... Claro que a gente aprimorou. Você participou dessa elaboração? Sim, sim. Para mim ali foi uma das formulações mais bonitas. Assim, primeiro pouquinho... Então, você podia contar também essa sua elaboração desse plano de governo e depois a abertura da CEPI. Então, primeiro assim, começou o debate sobre a construção do programa de governo. E o tema racial não é novo, não é segredo que ele termina não ganhando destaque eleitoral. Porque é um tema que, de certa forma, ainda cria nessa sociedade racista ainda tem muita rejeição, enfim. E eu acho que a secretaria teve um... uma sacada de mestre quando, no debate sobre todo o programa de governo do partido, pensa, não, nós precisamos formular uma coisa específica. e é o Brasil sem racismo. Porque está sendo o grande programa de governo. O programa de governo do Lula não era o Brasil sem racismo. O Brasil sem racismo era um pedaço do programa do governo. Quando... Bom, aí... o Lula... o programa é lançado, a gente, nos estados, começa a divulgar isso, era a nossa carta, tudo nós falávamos no Brasil sem racismo, tudo para nós, para o Brasil sem racismo. Era a forma também de a gente pautar isso nos estados. E aí... Bom, chega a eleição. Lula ganha a eleição. E aí começa a... a transição. Não é? No que começa a transição, começa a formulação dos novos... da nova estrutura do governo. E tinham entendido... Nós tínhamos entendido que teria um ministério naquela construção. E aí... quando sai a estrutura do governo, não sai. Aí a gente brinca com o Marte para sacanear com ele que ele infartou. Aí o Lula teve pena dele. O Marte infartou nesse período, mas não foi por isso, ele infartou, porque ele infartou. A gente que brinca com ele que ele infartou por isso. e a CEPI só é criada em 21 de março. Não é criada na estrutura ali de 1º de janeiro, ela é criada em 21 de março. Por isso que se comemora o 21 de março. 21 de março. 21 de março. É porque ela foi criada depois. Mas aí a gente brinca para zoar com o Marte que ele infartou, inventou o infarto. Ele quase apaga, mas não foi por isso. Ele infartou, foi várias coisas, mas ele infartou de verdade. É porque ele tem vários episódios de infarte, na verdade. É, ele já tem. Aí esse, quando a gente quer zoar com ele, a gente diz, não vem com infarto para o nosso lado, não. Não sou o Lula, não. Você vai infartar, o Lula vai. Mas é para zoar com ele. E aí, cria-se a secretaria depois. Mas, assim, eu acho que o choque ali da transição e a não saída do ministério foi um baque ali. Eu acho que a gente entrou muito sedento. A gente achou que ia ser mesmo o ministério. Não saiu, aí deu uma quebrada ali na expectativa que nós tínhamos em relação ao Brasil sem miséria. Já estou no outro programa, já estou no segundo governo do Lula já, da Dilma já. E aí, do Brasil sem racismo. E eu me lembro que, por exemplo, em 2001, no Fórum Nacional, no Fórum Mundial, no Fórum... O que era em Porto Alegre? No Fórum Social Mundial. No Fórum Social Mundial. Nós fizemos uma reunião da secretaria lá, juntou todo mundo que foi para o Fórum para fazer uma reunião. E o tema era já... Ali a gente debatia já o... Porque, assim, não tinha dinheiro para a gente ir fazer uma reunião. Então, era assim, a reunião era... Tinha gente... Eu me lembro de nós no Fórum, reunido pela secretaria. Então, juntou quem estava lá no Fórum, estava lá, o Matinho estava... Quem estava lá foi se juntando para conversar sobre o programa. Então, assim, claro que aqui, por conta do partido ter a sede aqui, então, quem estava nas capitais tinha mais facilidade. Mas, para mim, que sempre morei no interior, no interior do interior, era sempre muito difícil. Participar das atividades, normalmente era casada com alguma outra atividade que eu ia, então, não tinha essa facilidade. Então, eu me lembro que, desse momento, da gente no Fórum Social discutindo o programa e já pensando nas ideias de como que a gente podia formular uma política mais robusta para pensar a promoção da igualdade racial. e, para nós, quilombola, foi interessante porque, no que saiu o Brasil Sem Racismo, no que a gente publicou o Brasil Sem Racismo, aí a CONAC já estava constituída, nós também escrevemos uma carta para falar do que nós pensávamos, porque, embora o Brasil Sem Racismo seja um documento muito importante, mas nós sentimos que ele ainda falava, nós queríamos um foco maior na questão da terra, na questão da quilombola. A ideia do decreto 480... 4887. 4887. É, porque aí nós já vimos... Ela surge nesse contexto ou depois do governo? Não, aí eu vou te contar como que aconteceu. Quando a gente sai da conferência, quando a gente sai da marcha, naquela coisa com o governo Fernando Henrique Cardoso, aí, em seguida, Duz Pereira vai para a Fundação Cultural Palmares, se torna presidenta, e fizeram uma série de movimentações e nós, da CONAC, bom, nós temos... A Fundação Cultural Palmares é a primeira estrutura do Estado pensada com foco na questão racial. E aí, bom, esse negócio terminou dando errado por quê? Porque a gente tinha uma perspectiva da Constituição que era a regularização de terra e o Fernando Henrique Cardoso jogou para a Fundação Cultural Palmares por meio de um decreto que já incorporava o marco temporal. Naquela época, quando os povos indígenas nem estavam falando em marco temporal, a gente já estava com o marco temporal sobre nossas costas. Quando a gente percebeu isso, qual era a lógica do marco temporal do governo Fernando Henrique Cardoso era assim, só poderia se identificar, reivindicar o que estava na Constituição quem estivesse lá no ato da abolição. O que? Ou no 5 de outubro de 1988 provasse que estava lá em 1880. Gente, prova no Brasil é papel. ainda hoje as pessoas negras, os 9 milhões e 300 mil analfabetos, a maioria é rural, negra e nordestina. Será que alguém tem dúvida que grande parte desses 9 milhões na São Quilombola? Eu não tenho nenhuma. Então, ironia... Rurais ou urbanos. Ou urbanos, né? É. Entendeu? Então, porque esses dados dizem que é majoritariamente negros, rurais e nordestinos. Esses 9 milhões analfabetos hoje. Esses dados hoje. E aí, eu brincava o seguinte. Bom, para ter prova tem que ter um sociólogo lá para escrever. Aí, hoje, eu estou aqui também como sociólogo. Bebendo do veneno que eu mesmo plantei. Bom, mas aí, nós escrevemos. Sim, aí a gente vinha, a CONAC vinha ali, recém-constituída, 96, 95, 96. E aí, quando o Fernando Henrique publica esse decreto, que era o decreto 3.912, que impõe um marco temporal, aí nós falamos, não dá mais para conversar, Deus. Lamentamos, amamos você, mas nesse governo a gente não conversa mais. Não conversa mais. Aí, vê que loucura. só coisa de gente doida, porque normalmente, não acontece isso, nós estabelecemos que a partir daquele momento nós não conversávamos mais com o governo. Mas, vê se a gente tinha controle no Brasil todo. É claro, eles iam coptar algum de nós e iam levar. Não ia eu, não ia Ivo, não ia Ditão, não ia as principal lideranças, Simplice, não ia Rosalina, Maria Rosalina lá no Piauí, que era uma pessoa importante também para vocês. Não sei se vocês se convidaram para entrevistar, mas é uma figura extremamente importante para a Secretaria. Mas aí, só que aí, nesse intervalo, o Lula ganha eleição. Quando a gente lança o Brasil sem racismo, nós também escrevemos um documento para entregar para o Lula, só falando da terra. Mas queria pegar assim, tipo, era o Brasil sem racismo e sobre terra, era mais ou menos isso. Gente, nós andamos esse Brasil todo correndo atrás desse Lula, e nunca ninguém deixou, a gente entregar esse documento. A carta ficou amarela e nós não achamos o Lula para entregar. Toda vez que a gente... Nunca conseguia, eu chegava atrasado, ou o Lula já tinha ido. Quando foi na transição, aí a gente foi para Brasília e ficou lá, meio que andando lá. e aí conseguimos uma agenda com o Zé de Seu. Zé é uma figura que eu tenho um carinho incrível por ele, eu sempre disse isso. E aí o Zé coordenava a transição, aí nos recebeu. Nos recebeu. Aí eu, Ivo, Rosalina, me lembro que eu fosse hoje, sentar o Zé com aquele jeitão dele, sentado, ouvindo, só ouvindo a gente. E a gente, ah, porque nós queria entregar essa carta para o Lula. E isso conseguimos, ia sobre a terra e contamos do decreto do Marco Temporal. E dissemos a ele que o Lula precisava revogar aquele decreto e que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. e contamos tudo a ele, desabafamos as coisas, é ficando tonto, tanto não ia falar besteira. Aí ele foi e escreveu no... No papelzinho, como que chama? O amarelinho? Que a gente vai lá? Sim, pegou e escreveu e disse assim, botou o número de uma sala, era lá no CCBB, botou o número de uma sala e disse, vão nessa sala, não disse nada para a gente, só disse, botou o número da sala e disse, vão nessa sala, procure uma moça chamada Matilde, e diga a ela que está tudo certo. Saímos com esse pato e se estiu na mão e a cartinha toda amassada e já... Sem ver Matilde contar essa história, você morre e rir, porque ela conta enfeitando, né? Aí chegamos lá, batemos na porta, essa moça veio nos receber, essa moça Matilde, eu já conhecia Matilde, os outros não conheciam. Aí Matilde vem e nos recebe, aí nós entregamos esse papelzinho, ó, Zé de Seu disse que era para entregar esse papelzinho, o papel só tinha o número da porta, depois foi que nós vim ver que era só para não acertar a porta. Aí ele disse que era para nós dizer a senhora que estava tudo certo. Aí ela disse, é, então está tudo certo. Foi aí que você conheceu a Matilde? Foi aí que eu conheci a Matilde. Mas, assim, para conhecer, eu conhecia, mas não, assim, para sentar, para... Tínhamos estado em uma reunião, por exemplo, em 91, em 2001, tinha encontrado ela, mas não tinha uma relação, era uma reunião que estava aqui, tipo, ali é Matilde, aqui é Giovanna, mas não tinha essa... Aí ela falou assim, olha, vou falar um negócio para vocês, eu não sei nada de quilombo, mas vocês vão me ensinar e eu vou escrever o que vocês mandaram. Se o Zé disseram que eu disse que está tudo certo, ele disse que está tudo certo, mas também o Zé não disse que estava certo. E aí quando cria a CEPI, que a Matilde se torna ministra, uma das tarefas, que aí o Zé era ministro, uma das tarefas foi ele recuperar essa conversa e construir o grupo de trabalho para elaborar o decreto 4887, que eu, o Ivo, fizemos parte do GT, que foi a primeira vez... O Marcos Cardoso teve envolvido também, né? O Marquinhos era da CEPI na época, ele trabalhava na CEPI lá. E nessa época, o Martius ajudou de alguma maneira? Que era o secretário de combate ao racismo. É, o Martius ajudou... Sim, porque o Martius ajudou de toda... Eu brigo bastante com o Martius, mas, assim, a vida da CEPI e a história da política que falou, você deu a guardada racial no Brasil, não dá para a gente contar sem falar deles. Podemos falar e fazer críticas até, mas não dá para dizer, negar o papel que eles tiveram, sobretudo na formulação para dentro do partido. Eu acho que isso é importante, né? É registrar. E aí foi quando cria o grupo de trabalho interministerial, que constrói o decreto 4887, que era o compromisso, que era o que estava certo lá, que Zé Lins está tudo certo. Depois, quando o Toffoli vira a AGU, ele cria outro grupo para dizer que tinha problema, que o Lula tinha que mudar esse decreto, que o Lula tinha que mudar. Vamos, nós de novo disputar. O Lula não mudou. E isso no meio que o PFL já tinha entrado com a ação de inconstitucionalidade. Então, era tudo para dar errado. Era o PFL, que é a atual DEM. É. Que não é mais nem DEM, que eu nem sei mais o que é. É, mudou. Não é nem DEM hoje, né? Mas mudou. Então, esse decreto passou 14 anos sob juízo. Ele tinha uma ação de inconstitucionalidade contra esse decreto e também tinha uma ação de inconstitucionalidade contra as cotas. Era. Foi votado, foram votados, foi votado tudo na mesma época. Me lembro que foi votado, eu defendi minha dissertação no dia 16 de maio de 2012 e o primeiro voto do decreto foi dia 17, foi um dia depois. Então, imagina minha cabeça fazendo essa defesa, como eu estava com a cabeça muito mais no Supremo do que eu nem sei. Eu acho que eu nem sei o que é que eu falei para a banca, você só sei que foi assim. Então, assim, Paulinho, termina, termina não. Acontece que a política de promoção da igualdade racial e esse lugar onde eu falo da questão quilombola tem muita relação com o partido. Onde ela vai? Ela vai lá na secretaria, volta lá para o Zé de Seu, volta lá para o Matilde, vem para cá, para os militantes negros, passa pelo MNU e chega hoje no chat que nós estamos aí de uma formulação que no governo Lula 3 é mais elaborada, já com dados, agora com o censo, com outras perspectivas que a gente espera poder avançar depois dessa terra arrasada de seis anos. É, você participou de um momento que você viu a terra se arrasar, né? Não, eu vi. Eu vi momentos, assim, muito... Eu vivi momentos muito difíceis, assim. Eu estava na CEPI quando a Matilde foi execrada. Em 2008? Em 2008. E eu estava na CEPI quando a Dilma foi empitimada. E depois você foi para... É, né? Você estava... É. Você tinha chegado em que ano no governo federal? Eu cheguei em 2007. Aí eu fiquei em 2007, aí saí, eu tinha mandato, e aí, começo de 2008, assim que Matilde saiu, eu saí também, terminei o mandato, não me candidatei mais. E aí, finalzinho de 2008, eu voltei, aí voltei, não voltei mais para a CEPI, voltei para o INCRA, fiquei até começo de 2015 no INCRA. Saí, começo, final de fevereiro de 2015, fui trabalhar com a Nilma, na CEPI novamente, e... E aí fiquei até o dia do golpe. Até o dia do golpe. Até o dia do golpe. Foi bem ruim, hein? Nossa, cara, foi... Foi muito difícil, porque a gente... Cada ministério tinha um grupo que o Luizinho coordenava na Casa Civil, que era um grupo que... Era um grupo de ministros ou de pessoas de muita confiança dos ministros. Que era um grupo que toda segunda-feira a gente se reunia para analisar, para saber dos informes, para ver o que é que tem que fazer, para tentar se salvar daquele barco que a gente estava afundando. E a Nilma me indicou para esse grupo. Então, toda segunda-feira eu chegava já sabendo que eu ia saber muita coisa que eu não queria saber, entendeu? E depois você voltar para o trabalho para coordenar uma equipe, como se nada estivesse acontecendo. Tocar a vida, animando o povo para trabalhar, sabendo que dali a oito dias você estava. Foi muito desafiador. Foi muito desafiador. E depois ver tudo assim, cara, gente... Eu desliguei o meu celular, tipo... Quando a gente saiu do Palácio Planalto, eu desliguei o celular por volta de umas 12 horas e liguei cinco horas. Cinco horas, a CP já não existia mais. Imagina o que é isso. Uma vida toda, numa construção e numa tarde, você desligar o celular em que uma hora e cinco da tarde e quando chegar às cinco da tarde você só vê a notícia. Acabou a secretaria, acabou não sei o quê. Acabou. Foi assim... Foi enlouquecedor aquilo ali. Foi muito louco. Foi muito difícil quem viveu aquilo ali. Porque não era uma questão de emprego. Não era isso. Eu sou servidora pública. Não era isso. A questão era a luta do movimento negro, a luta do partido para fora e para dentro, que a gente luta para fora e para dentro. A gente sabe disso. para construir uma política e você vê em uma tarde isso ia acabar. No mesmo dia, a gente sabia que o MDA tinha acabado, que a CP tinha acabado, que tudo tinha acabado em uma tarde. Como assim? Porque o movimento negro levou anos, meu Deus. E aí eu lembrava das pessoas do movimento negro e ficava assim pensando, gente, vão dizer que nós fomos incapazes, nós fomos incompetentes de sustentar todo esse patrimônio que por século foi construído. a sensação que eu tinha era só de incompetência. Quando, na verdade, não tinha nada a ver com isso. Nada a ver com isso, mas a sensação que eu tinha era essa. Nós, negros, que estamos aqui recebemos uma missão e uma tarefa e não demos conta. Não era nada disso. Ali era só algo para justificar o que estava acontecendo para mim mesmo, para poder sair viva. e aí foi isso. E aí eu venho, fico, vou, vou, volto para a academia, vou fazer doutorado e volto agora na transição. E aí foi que foi desesperador. Porque eu conhecia tudo, entende? Nove anos dentro do governo, no partido da 30, então eu conheço muita coisa. e aí eu volto e não conto mais nada. Então, assim, você, tipo assim, a água está ligada no esgoto e a energia está ligada na luz. Esse é o fio da luz e esse é o do esgoto. Aí está aqui ligado. Porque, assim, quando terminou a transição, eu falei assim, se amanhã, se dia primeiro, o Congresso desse todo o dinheiro do mundo para o Lula, ele ainda não fazia as políticas acontecerem. Porque tinha que mudar muita coisa. e olha o tanto que coisa de normativo que tem se mudado, que tem que ser recuperado e o quanto ainda tem para fazer. Porque o desmonte foi muito grande. Não é uma questão só de falta de orçamento, é mudanças estruturais na própria estrutura do Estado. Por exemplo, vou falar de um tema que eu conheço bastante, que é a questão da regularização fundiária. Onde é que estava a regularização fundiária? Quando eu estava no ICRA, havia um desejo dos servidores de se igualarem aos servidores do MAPA, que lá também tem a categoria de peritos. E os peritos do MAPA ganham mais do que os peritos do INCRA. E são peritos, todos os peritos agrários. quando eu voltei para a transição, eles estavam lá. Mas o que me chamou a atenção foi que o INCRA já tinha, foi para lá com pouco orçamento, para o ministério que tinha muito orçamento e tinha melhores cargos, melhores salários, e estava lá com menos orçamento, com menos gente e com salários dos mesmos. Ou seja, pensando em desigualdade, não é só botar você que é pobre perto do rico que não vai resolver. não vai resolver se não houver, não é sentar igual que vai resolver. A igualdade não vai dar conta disso. Quem vai fazer, quem vai dar conta disso é equidade. Não é igualdade. A igualdade dá conta de botar você no mesmo lugar, mas não dá conta de você acessar os mesmos dentes. E aí o INCRA, um dia eu discutindo lá com um colega, aí eu falando que o governo para o que queria tinha dinheiro. Ele disse, ah, mas o INCRA não tem. Eu disse, meu irmão, cala a boca, meu irmão. Eu fui deselegante e eu disse, meu irmão, cala a boca. Vocês são o filho indesejado que o pai e a mãe nunca quis ter. No mapa, vocês são o filho indesejado, porque o mapa nunca quis. Imagina, nem o INCRA deveria algum dia ter ido para o mapa e nem o mapa queria o INCRA. Porque todos lidam com o mesmo tema, mas em perspectiva diferente. E aqui eu não estou falando que é bom ou ruim, eu estou dizendo que são missões institucionais diferentes, públicos diferentes. O mapa é para a grande agricultura, para a exportação, e tem que ter. E o INCRA cuida de terra de pequeno, de assentado, de quilombola, de desintrusão, de terra indígena, é outra parada, é outra coisa. Então, Paulo, esse encontro, para mim, me encontrar novamente com esse lugar foi um pouco... Chocante. Chocante, para mim, por tudo isso, por essa vivência toda, tanto de partido quanto do próprio governo, de ter acessado outros espaços de formulação, de escrita. Então, quando eu me encontrei com aquilo ali, eu saí, terminou a transição, eu falei, olha, meu caminho é por aqui, vou embora, tchau. Quero vir aqui, convidada. E aí brinquei com o povo da CEP, disse, não, pode escutarem aí, não tenho medo não, que eu não vou para o Fantástico, não, vou pedir música, não, vou pedir música no Fantástico. brincando com eles. Mas, assim, foram exercícios que eu fiz e que me proporcionaram possibilidades e que eu tenho muita convicção de que elas só foram possíveis porque eu estou no Partido dos Trabalhadores. Eu não tenho dúvida disso, de que eu, estando nessa versão de outras pessoas, a partir da área ou em parte dos outros, eu não teria experimentado a quantidade de coisas que eu relatei aqui para vocês. Isso eu tenho, para mim, com todos os problemas, e tem muitos, eu reclamo, eu relato, eu brigo, eu xingo, mas eu tenho muita escureza em relação a isso. Que esse lugar, esses lugares que eu transitei têm muita relação com o Partido. Eu não tenho dúvida disso. E como é que você visualiza os próximos anos aí de atuação da Secretaria para as políticas de igualdade racial, para a educação e também para a questão fundiária, né? Paulo, eu acho que agora a gente já passou da... Nós já fomos crianças, já fomos adolescentes, agora nós já somos adultos. Então, agora, eu acho que o nosso papo agora terá que ser de adulto, né? Eu acho que a Secretaria agora, ela tem uma outra missão, né? Além dessa missão de continuar incidindo para dentro das políticas públicas, da formulação do partido em políticas públicas, a gente precisa urgentemente construir uma linguagem de acesso ou uma linguagem acessível para os públicos que nós fazemos a defesa deles. Eu acho que a gente fala muito da periferia, mas eu acho que a gente não consegue falar a linguagem da periferia para a periferia entender o que a gente está falando. A gente fala bastante já dos quilombolas, mas eu acho que a gente ainda não avançou. Eu cheguei a sonhar em criar uma escola de formação do partido para os quilombolas, uma coisa assim meio... Não era do partido, mas era, porque eu não sou uma pessoa neutra, eu não faria algo descolado dessa percepção, dessa coisa que eu vivo, que eu sou, que eu pertenço. Para mim, o desafio está aí, entendeu? Da gente... Como que a gente vai conseguir falar da juventude negra à juventude entendendo que a gente está falando dela e com ela? E não falar mais da juventude, mas falar com a juventude. Eu acho que essa nova linguagem... Agora, se você perguntar como é que faz, eu não vou saber, porque nem eu mesmo sei essa linguagem, mas eu acho que ela é necessária. Eu tenho tentado, Paulo, experimentar outras formas de falar e de transmitir no campo da educação, pegando o eixo da educação escolar quilombola. E é claro que isso ainda não dá conta do todo. Nós somos 6 mil comunidades, nós estamos em 1.700 municípios, nós somos 1.300.000 pessoas, nós estamos em todos os biomas, nós estamos em 24 estados do Brasil, nós estamos majoritariamente no meio urbano, mas também no meio rural, mas também no meio urbano, sobretudo nas capitais. Então, é óbvio que nós temos muita diversidade, mas eu tenho tentado construir para dentro do movimento quilombola essa perspectiva dessa... de tentar falar com essa juventude por meio da educação. Não é fácil, não sei se estou avançando, a gente está com vários projetos, como, por exemplo, a Escola Nacional de Formação de Meninas, que é uma escola que seleciona meninas para fazer formação política e a formação política mesmo. É isso que eu quero que elas entendam. Eu quero que elas... A matemática e português a escola oferece, ainda não é de boa qualidade, mas já oferece. eu quero que elas entendam a história do movimento negro, eu quero que elas entendam a história de resistência, eu quero que elas entendam a história dos quilômetros, eu quero que elas entendam... É esse direito que a gente lutou tanto e que tantos outros lutaram antes de mim para que a gente chegasse hoje, em 2024, e a gente falar de direito à educação, direito à regularização, direito à saúde. Eu quero que elas compreendam isso para também não irem para os espaços que a gente está brigando por eles apenas como enfeite. Eu falo direto para os quilombolas, não adianta ir para a universidade e enfeitar corredor de universidade, enfeitar corredor e enfeitar qualquer coisa, nós temos que ir para lá para disputar. E a gente só disputa o que a gente conhece. Eu sou uma animal da disputa, eu acho que disputar é o exercício mais lindo que você tem, que você faz na vida, disputar do ponto de vista das ideias. Então, eu acho que nós do partido, e aí eu vou falar da secretaria, eu acho que nós precisamos disputar esses novos espaços, mas para isso a gente tem que construir uma linguagem nova, que a gente consiga essa linguagem e seja entendida. E aí não dá mais para eu, uma velhota, ficar dizendo o que é que a juventude quer falar. Eu tenho que ter um mecanismo de escuta dessa juventude, para que ela me diga o que é que ela quer falar. Ela me diga o que é que ela espera de mim. Ela me diga o que é que ela espera do PT e desta secretaria. Se a gente vai restabelecer núcleos, se a gente vai usar as novas tecnologias para construir isso, eu não sei. Mas a necessidade dessa linguagem capaz de, sem se desconectar com os princípios do partido e sem se desconectar com o que nós acreditamos e nós construímos a vida toda, porque também eu não, eu não tolero a ideia de que a gente não fez nada e que a gente lutou pouco e que a gente devia ter feito mais. Quando alguém vingou esse papo para cima de mim, eu falo, tá, então vá dormir na rodoviária, vá apanhar da polícia na rua, vá voltar de carona de Brasília, vá fazer tudo isso, faça meu caminho, depois você vem conversar comigo. E quando vem discutir em relação interna no partido, eu faço a mesma coisa, se filia e me chama para conversar, de fora eu não vou conversar com você, eu sou processo organizativo, eu converso sobre a política do partido, agora eu sou processo organizativo interno, não, você se filia, aí você vem, que aí eu converso com você em outro lugar. mas acho que nós aqui como filiado precisamos olhar para o nosso entorno, olhar o que nós já fizemos e fazer uma avaliação também sobre isso. Como que sem perder isso vamos construir canais de comunicação com tudo que nós acreditamos, defendemos e formulamos? Porque nós não vamos ficar fazendo isso a vida toda, né, Paulo? Eu já estou cansada, daqui a pouco eu vou só fazer crochê. dá para aprender, porque ainda nem sei, mas vou só fazer crochê, então eu espero que as outras quilombolas vão tocar e eu quero que elas toquem também por dentro do partido. Mas aí, para isso, elas têm que aprender sobre isso, né, por isso que... Mas basta para uma altura inicial de que o partido importa. Exatamente, porque se tem uma coisa que me incomoda é a ideia do apartidário. eu tenho muita dificuldade, muita dificuldade de convivência com quem com quem acha que o partido... Assim, eu não acho que o partido salva, porque eu não acho... A salvação, para mim, é outro tema. Eu não vou falar dela, porque eu também não sei se eu acredito também, mas... Acreditei muito, mas não sei se a salvação não acontecer aqui, se ela vai acontecer em outro lugar. Para mim, ela tem que acontecer aqui, para eu dar conta, entendeu? Mas, assim, não é que o partido vai salvar, mas o partido é uma estrutura. E Lula não seria presidente 3V se ele não tivesse um partido. Mesmo que todo mundo quisesse votar nele, não votaria se ele não tivesse um partido. Então, é muito bom eu dizer que não gosto de partido e bater em você porque você é partidário, mas ocupa os cargos que é... Aí, assim, aí é contraditório, entendeu? Então, se filia, vem conversar comigo. Essa é a minha lógica. Se filia, aí é a conversa. Se for partido, aí é a conversa. Você é filiado. Você pode estar filiado até a outro partido, um partido de direita, tudo bem, mas você está filiado, aí é a conversa. Agora, você... Essa repulsa a partido que foi construído, que foi uma construção... É uma construção da elite. Da elite. Porque vai ver se ele não está filiado. Agora, pobre não é para se filiar. Preto não é para se filiar. Porque vai... Vai... Não, assim, não pode partido, mas o ruim é o partido da esquerda. Não pode partido, não. Porque, assim, na verdade, como a maioria dos partidos partidos de esquerda, a maioria é de pobres, então, cria-se uma repulsa a partido, porque aí o pobre não vai para partido. Entendeu? Então, assim, eu tenho dificuldade de conversar com isso, porque... Até porque eu estava brincando aqui com a... Vanessa? 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 A Vanessa? A Vanessa tem 39 anos. Falei, pois é, Vanessa, quando eu me filiei, tinha apenas nove aninhos. Então, veja isso. Olha aí. Há anos rodados. Só tinha nove anos, Vanessa. Eu já... Eu já... Eu já... Eu já... Eu já... Eu já estava... Dezembro. Acho que é dezembro minha filiação desse ano. Completa 30 anos. Muito bem. Ó, a gente passou por todos os pontos e bem, eu acho, viu? Você... Tem algo que você gostaria... Algo que você gostaria de repassar que eu não perguntei? Não. Eu acho que não, Paula. Eu não lembro. Se vocês quiserem, vocês aí acharem que eu deixei alguma coisa, dá um bisu para a Paula. Obrigado pela aula, viu? Ô, menino. Obrigado pela aula. Eu não acho que seria o momento aqui da gente... Porque, assim, a Secretaria de Combate ao Racismo é uma questão de fundo mais substancial, talvez até estratégica, do ponto de vista da organização da luta popular. Não só quilombola, negra ou trabalhadora. mas, assim, você passou por isso, não é agora? Em suas últimas falas. Mas o papel que a Secretaria Nacional de Combate ao Racismo desempenhou lá, em 1995, hoje é outro mundo. Já passou uma geração, ainda continua sendo espaço, o partido mudou, foi o governo, já foi apiado, conseguiu se reeleger. Mas, enfim, o partido continua. Mas existe ainda, assim, o que resta ainda é o partido com uma estrutura, uma secretaria que tem servido a luta de vários setores. Sim, sim. E eu acho que isso é importante. Você quer um exemplo, Paulo? Eu digo que a luta nossa, do movimento negro, que é casada, porque eu não conheço nenhuma pessoa negra que tenha lutado não conheço, não conheço poucas, mas, assim, que eu acredite na luta verdadeira que esteja descolado da secretaria, assim, dos que eu conheço. Assim, mas você quer ver uma coisa? Pensa nas cotas. Cota indígena aparece depois da gente. E o que são as cotas hoje? As cotas são pretos, pardos, indígenas, aí nós botamos quilombola deficiente. Ou seja... Dentro disso tudo é escola pública. Antes era só para negro. Era. Então, assim, veio escola pública. Então, vejam, se a gente for pensar, isso faz com que a gente, assim, infelizmente, alguns não conseguem, mas nos obrigam a pensar que a questão racial é estrutural. Olha aí. Olha a diferença. Quando a gente, quando muda a LDB, por exemplo, que eu falei lá no começo, muda para a questão negra. Mas depois muda para a questão indígena. Então, assim, vejam como essa luta por igualdade racial, por equidade racial, vai, de certa forma, carregando os outros. e aí, quando a gente vai falar no debate racial, parece que somos para nós, negros. Não interessa os outros. Mas interessa a escola pública, mas interessa os deficientes. Por quê? Porque tem cota para deficientes. Porque nós abrimos a porta para ter cota para preto e pardo. Por que tem cota para quilombola? Porque dentro dos negros, os quilombolas estão mais arrebentados. Entendeu? Por que tem cota para a escola pública? Porque a escola pública somos nós, os mais pobres. Então, assim, se a gente tivesse um pensamento mais sistêmico, Paulo, em relação às políticas públicas, todos nós, todos os brasileiros, deveria fortalecer a luta por igualdade racial. Porque ela vai, de certa forma, mexendo em caixinhas que... Vou falar uma coisa que pode ser que não seja legal, mas eu vou falar. A perspectiva de gênero, quando você fala de gênero, por exemplo, pegar só as mulheres, não é, gênero? Vou pegar mulher. Mulher é uma chave. Mas, quando você vai fazendo o filtro, você vai ver que o que pega não é a categoria mulher isolada da questão racial. Então, se a gente conseguisse, eu costumo dizer que no projeto colonial, a coisa que mais deu certo e que ainda dá certo, embora nós tenhamos rompido com várias coisas deles, é a desterritorialização. E não é, não estou falando de desterritorialização geográfica, não, também. mas é esse modo de pensar isolado que nos fizeram pensar. Quer outro exemplo, Paulo? Bolsonaro, antes de se eleger, disse, quando eu me eleger, eu não regularizo um pedaço de terra nem para a Índia nem para a quilombola. O que a sociedade nacional sentiu com isso? Nada. Afinal de contas, é com os quilombolas, é com os indígenas, não é comigo. E foi, bebê? E foi? Aí, quanto de ligação, mensagem que eu não recebia das universidades. Ah, e a Conaca não vai fazer nada, não, pelas universidades. e as universidades fizeram o quê para o povo se sentir? Elas se separaram tanto que, quando precisaram do povo defender, o povo não sabia que era dela, meu camarada. O povo não se sentiu parte. Então, a desterritorialização que eu falo, Paulo, é nesse sentido, desterritorializar você de um pensamento. Quando falo em terra, eu já não estou pensando nem na periferia, para que terra? Tá, mas aquele povo que morreu aqui numa cidade aqui e estava tudo subindo na cabeça do outro e morreu não sei quantas mil pessoas, duzentas pessoas, sei lá quantas pessoas aqui. Ali é ou não é uma questão de terra? De território? Por que aquelas pessoas fizeram aquelas casas naqueles lugares? Porque aqui, quando tem um desabamento, só morre pobre. Gente, então, assim, eu acho que quando eu falo dessa desterritorialização, Paulo, eu estou falando desse tirar de lugar. Eu pergunto para as pessoas o que você estudou sobre quilombos na educação básica? Nada. Na graduação. Na graduação, um dia, eu vi um filme que diz que tinha zumbi e tinha, olha, tinha zumbi, tinha palmares. Olha isso, gente. Tinha? Tinha? Então, assim, a gente, aí, eu estou falando disso para chegar na ideia do projeto colonial. Ele foi, quando agora? Agora mesmo, nesse bolsonarismo. Eu me perguntei muitas vezes como professora, o que foi que eu fiz ou deixei de fazer e que não ajudei em nada para que isso esteja acontecendo? Porque aconteceu em todo lugar. E aconteceu nos quilombos, teve bolsonaristas nos quilombos, nas periferias, nas igrejas, sobretudo, em todo lugar. Depois, eu inverti a pergunta para eu sobreviver. O que foi que fizeram comigo? Porque não é eu. Não sou eu. Agora, achar que eu sou a culpada é um sistema. Entendeu? Então, eu acho que, nesse sentido, Paulo, eu acho que nós continuamos sendo, a Secretaria continua sendo, sim, um veículo importante de comunicação para dentro e para fora do partido. eu sempre acho isso. Agora, eu acho que aí, com essa necessidade dessa releitura de espaço, mundo, tempo, linguagem, para poder chegar nesses públicos. Porque, não adianta a gente estar falando do jovem preto e o jovem preto, por exemplo, nós quilombola agora, brigando por bolsa, por válise, aí tem um bando de meninos abusados, não, mas a gente, agora, nós somos por nós, agora, ninguém fala por nós. Eu falo, ah, é? Ah, é? É sério, é? Você está falando sério isso? É sério que vocês chegaram aí sem o movimento negro, sem a CONAC, é sério que vocês chegaram aí? Ah, fala sério, né? Porque de brincadeira, a gente pode marcar uma hora para jogar dominó. Então, e aí, tem a ver com essa ideia de que vai desterritorializando a gente desse pertencimento e a gente vai se tornando cada vez mais individualista, acha que a política de promoção de igualdade racial foi porque um dia o Estado brasileiro acordou lindo e achou que nós éramos lindos e resolveu fazer uma política. Não, teve um bando de pretos que se lascou para isso, teve um partido também que bem ou mal operou. só foi a gente radicalizar, o Brasil radicalizar e botar um direito de extrema direita, de ponta a ponta para a gente ver o que aconteceu, meu Deus. Então, o partido importa sim. Ninguém vem me convencer que não importa. Agora, acho que precisa melhorar? Sempre acho, assim como eu acho que nós da educação sempre precisamos melhorar mais. Mas, ainda não temos estrutura no Brasil para pensar na igualdade, na equidade, na restrição das desigualdades sem os partidos, não. Sem o PT, sobretudo. Bem ou mal? Ainda é com nós. Sim. Ainda é com nós. Muito bom, muito bom. Pois é. e aí a E aí